Música 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 A escola de ensino infantil e fundamental, Maria Lúcia Belém Leite, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e o apoio total da Prefeitura Municipal de Milagres, defende a luta contra o trabalho infantil, apoiando o projeto PETECA e desenvolvendo ações em favor desta causa. Em salas de aula, os alunos participaram de oficinas, produzindo textos, histórias em quadrinhos, cartazes e panfletos. Nas oficinas de dança e de orientação de estudos do programa Mais Educação, ensaiaram coreografias com músicas relacionadas ao tempo. Hoje, dia 12 de junho, dia da erradicação do trabalho infantil, apresentaremos para todos vocês, aqui presentes, um pouco da arte dos alunos da escola Maria Lúcia Belém Leite, que com muita satisfação, passaram através da dança, uma bela mensagem de otimismo, dizendo não ao trabalho infantil. Continuaremos já essa luta, todos contra o trabalho infantil. Obrigado pela atenção. Lápis, caderno, escleta, pião, salvo, zingleta, skate, calção, esconderijo, apião, panteria, tempo, tritaria, jantil, confusão. Música 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 Já é a hora de mudar, com os direitos da criança, não é pra se brincar, já é a hora de mudar, com os direitos da criança, não é pra se brincar, já é a hora de mudar. Com os direitos da criança, não é pra se brincar, já é a hora de mudar, com os direitos da criança, não é pra se brincar.